22 anos de troca de experiência e confiança. A Farm e Farma está ao seu lado construindo uma história de amizade e cuidado há mais de duas décadas. Evoluímos, crescemos e aprendemos com cada um de vocês. E hoje podemos dizer que a Farm e Farma faz parte da sua família e você da nossa. Farm e Farma, há 22 anos crescendo com você. Precisando de ajuda com o seu veículo? Passa na Combater! A Combater Eletromecânica está presente no mercado automotivo há mais de 30 anos. Com uma vasta gama de serviços, atendimento personalizado, profissionais capacitados e equipamentos de ponta. Agende uma visita e saiba mais! O sítio Volta Grande de Pinhalzinho foi criado com a intenção de trazer novas tendências do turismo rural e empresarial. Aqui, família e amigos se conectam com a natureza. No sítio Volta Grande, você pode caminhar, praticar esportes e até pescar. Tem ainda playground para as crianças realizarem atividades ao ar livre, oferecendo pesca e pague, campo suíço e área de camping iluminados. Piscina, restaurante, petiscaria, inclusive com equipe para eventos fechados, como aniversários, casamentos, formaturas e eventos corporativos. Desfrute de um ambiente tranquilo, cercado pela natureza. Sítio Volta Grande, em linha Volta Grande Pinhalzinho. Ambiente seguro e familiar. Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos seus segredos De tirar o seu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os seus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entregar pra mim Se entregar pra mim Cavalga em meu corpo Aqui na TV A Sua Voz Alô você Ligado conosco Aquele abraço Seja bem-vindo A mais um conteúdo especial Estamos aqui no sítio Volta Grande Um de nossos patrocinadores Aqui do programa Nesse dia nublado Mas com certeza Muita energia legal pra você Mês de março Estamos encerrando o mês de março O mês das mulheres E é por isso Que a gente está fazendo Um programa todo especial Aqui na TV A Sua Voz Com a participação de mulheres Aqui cantando E claro Abrilhantando o nosso programa Um abraço também pros amigos Da Combater Eletromecânica Que estão chegando Aqui neste projeto Do programa Talentos da Nossa Terra E obrigado também Os amigos das redes Farma e Farma Eloá e as minhas irmãs Que já iniciaram Cantando por aqui E também abrilhantando Elas estão de pinhalzinho E vão participar Estão participando aqui Do programa de hoje Tudo bem pessoal Sejam bem-vindas aqui Ao Talentos da Nossa Terra Já cantaram em festival Já cantaram Já cantaram em pinhalzinho Canta pinhalzinho O pessoal acho que Está lembrado de vocês Não foi uma vez só Foi duas A primeira a gente ficou Em segundo lugar A gente cantou juntas E agora A gente não pode mais Cantar juntas Por conta da idade Ah tá Tem as categorias aí E ela participou agora Esse último aí Ela ficou em primeiro Na categoria dela Olha só que legal E você cantou também Eu cantei Mas separado Ah tá Tá certo E agora Como é que você Faz tempo já que vocês Lidam com a música Assim? Faz bastante tempo Desde criancinha Assim? Desde criança Na verdade A gente sempre foi Trazendo Foi aprendendo mais Sempre com a ajuda Sempre com a ajuda Do nosso pai Sempre com ele Auxiliando Como é que é o nome Do pai mesmo? É Osias Osias lá da Inviolável Osias que acompanha Aqui a gravação também É um incentivador De vocês então? É Bastante Que legal Que bom então Tá aí pessoal O programa está maravilhoso Está bom demais Hoje com as irmãs Aqui daqui a pouquinho Tem a Letícia Também que vai cantar Para a gente Aqui no programa Talento da Nossa Terra Você já aproveita E vai compartilhando Aqui esse conteúdo Para que ele chegue Ao mais longe possível Aqui no nosso Facebook No nosso Youtube Enfim São mais de 260 mil seguidores Do nosso Facebook Tem pessoal de todo o Brasil Que nos acompanha aqui Nós queremos agradecer A sua companhia E a sua audiência Vamos de mais música pessoal O que é que vem agora? A primeira foi da Paula Fernandes Música linda Da Paula Fernandes Agora é a música Facas Do Bruno e Marron Opa Legal então Vamos lá Mais música É o Talentos Da Nossa Terra Primeiramente Guardo suas armas Já me machuca Tanto As suas palavras Tô querendo Uma conversa Civilizada Eu sei que tá esperando Uma crítica Mas tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem ritma Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas francas se riscassem Procurando coste São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Tô querendo uma conversa Civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Mais uma linda música Aqui no Talentos da Nossa Terra Com Yasmin e Eloá Eloá e Yasmin cantando pra gente As irmãs de Pinhalzinho Participando aqui do Talentos da Nossa Terra Que tem um oferecimento todo especial Das farmácias Farma e Farma Também Sítio Volta Grande Combater Eletromecânica Estamos aqui no Sítio Volta Grande Da linha Volta Grande em Pinhalzinho Um abração aí pro nosso amigo Wander Que hoje acordou um pouco mais cedo aqui Pra deixar tudo pronto, né? Depois da chuva que teve a noite aí O rapaz pegou a vassoura cedo aqui O Wander hoje não é fraco, rapaz, né? E tá deixando tudo certinho aqui Pra gente gravar o programa aqui Talentos da Nossa Terra Que tem muitas atrações É um programa especial do mês de março Que é o mês considerado das mulheres, né? Tivemos o Dia Internacional da Mulher E hoje aqui temos, além das irmãs aqui Daqui a pouquinho temos a Letícia Enfim, um programa totalmente legal Pra você que gosta da música Enfim, este é o objetivo aqui do nosso programa, né? Mostrar um pouco mais os talentos E tem muita gente boa aqui em Pinhalzinho, na região Que tem um talento maravilhoso, né? E a gente tem essa missão também Enquanto meio de comunicação De dar espaço pra essas pessoas Pra que elas sejam vistas, né? Já tem uns festivais por aí Inclusive, né, Samara? Nós vamos estar em Jardinópolis Aí no próximo mês Tem o Festijar Que é o Festival da Canção de Jardinópolis Local e Regional Vai ser também um espaço legal Inclusive as inscrições Elas seguem abertas, né? Até esse dia 30, né? E você pode participar também Desde já convidar Em nome do prefeito Mauro Da comissão organizadora Esses festivais aí que vêm também Pra engrandecer a nossa cultura A nossa cultura aqui da região Agora, dá pra notar, né, meninas? Que a voz de vocês aí Elas casam muito bem, né? Bem, digamos assim Como que chama? Ela fica... Enfim, ela casa bem, né? A harmonia Exatamente, me fugiu a palavra Bem a harmonia Dá pra perceber bem Vocês ensaiam durante o dia? Como é que é? Além das apresentações Vocês cantam durante o dia? Tem um momento do dia Que vocês param pra tocar um violão E cantar? Como é que é isso? É, na verdade, ultimamente Ainda tudo meio corrido Ah, tá Mas sempre que a gente consegue A gente tá cantando Que legal A Eloá, principalmente É uma pessoa que não para de cantar Olha só A hora que tu tem que dizer pra ela Chega Tá sempre cantarolando aí Sempre cantando Que legal, que bom, né? E vocês têm uma preferência musical, assim? Que vocês... Ah, vocês cantaram sertanejo universitário Até agora, sertanejo aí, né? Tem algum estilo de música Que vocês mais gostam, Eloá? Eu gosto de gospel também Gospel também Isso E você, Yasmin, também? Eu gosto de internacional Gospel Ah, legal Gosto um pouco de tudo Ah, tá certo E agora, o que que vem aí? Como é que é? Ah, daqui a pouquinho Quem sabe, não sei se vocês podem Mas daqui a pouco fazer uma gospel também, né? E agora, o que que vem aí, meninas? Prepararam o que pra gente Que tá acompanhando aí? Agora nós vamos cantar uma bem raiz Bem antiga Olha só Do Mato Grosso e Matias Legal Tentei te esquecer o nome Muito bem Mais uma Eloá e Yasmin Aqui na TV A Sua Voz É o Talentos da Nossa Terra Especial do Mês das Mulheres Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo Magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo Provei teu beijo Magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Mas passa o tempo, eu não esqueço de te amar Tá aí linda a música do Mato Grosso e Matias Interpretado aqui, né? Interpretada pelas irmãs Eloá e Yasmin No Talentos da Nossa Terra Tô aqui tomando o nosso chimarrão, né? O chimarrão nosso de cada dia Obrigado a você que nos acompanha Aqui em Pinhalzinho, em toda a nossa grande região Em todos os municípios aí, né? E, claro, a gente pode ir até o seu município Pra gravar o Talentos da Nossa Terra É só entrar em contato aqui Com as mídias sociais Do Grupo A Sua Voz Que a gente vai até o seu município Pra gravar aí o Talentos da Nossa Terra As irmãs Eloá e Yasmin por aqui Pra brilhantar o nosso programa especial Do Mês das Mulheres Pessoal, vocês planejam alguma coisa Com relação à música mais pra frente? Aí vocês sonham, têm algum sonho assim De profissionalizar essa questão? Ou não? Como é que é isso? Na verdade, assim, a gente gosta bastante Se houver oportunidade, assim A gente tá sempre aberta pra tá fazendo, né? Tá certo A gente gosta Gostaria muito de cantar fora Eu gosto bastante de participar de festivais Certo Eu acho que sim, é bem E a Eloá? O que que tu me diz, Eloá? Também, eu gosto bastante Então, qualquer oportunidade que tem, eu quero ir Tá certo, muito bem, tá aí, né? Claro, todo mundo tem um sonho, né? E a gente sabe que esse mundo da música também É uma oportunidade, né? Pra muita gente aí que tem talento, né? Primeira coisa é ter talento e ter a vontade E ter oportunidades também Por isso que a gente consegue também, né? Faz questão de dar um pouquinho de oportunidade Pra esses talentos aqui da nossa região Como eu falei antes Tem muita gente boa Que mora aqui em Pinhalzinho Na nossa região E agora, nós vamos de mais música Chega de papo, né? E vamos de mais música Com as irmãs Eloá e Yasmin Aqui no Talentos da Nossa Terra O que que vem aí agora, pessoal? Vamos cantar uma gospel, então Opa, legal O nome da música é Oceanos É a música que a Eloá cantou No Canta Pinhalzinho Que ficou em primeiro, essa? Opa, vamos lá, então Vamos relembrar, então, né? Um pouquinho aí Da Eloá no Festival Canta Pinhalzinho Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio a alma Confiarei E ao Teu nome clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao Teu nome clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu E Tu és meu Confio Sobre as águas Eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo Do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença Guia-me Guia-me para que em tudo Em Ti confie Sobre as águas Eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo Do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença Senhor em Tua presença Guia-me para que em tudo Em Ti confie Sobre as águas Eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo Do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença E ao Teu nome clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Muito bem Está aí mais uma linda apresentação Aqui no Talentos da Nossa Terra Com as irmãs Eloá e Yasmin Interpretando mais uma bela música E você que está ali Aí ligado com a gente Compartilhe aqui o nosso conteúdo Tanto no nosso Face Como no nosso Youtube Participe aqui Interaja Mande o seu recado Que com certeza a gente vai Interagindo com você E a gente agradece De coração nós E os nossos patrocinadores Aqui obrigado aos amigos Da Farma e Farma Farmácias de modelo E Serra Alta Também o sítio Volta Grande Onde estamos gravando hoje aqui E também a combater Eletromecânica de Pinhalzinho Agora nós vamos fazer a última de hoje Meninas obrigado pela participação de vocês Aqui no Talentos da Nossa Terra Com certeza talento é o que vocês mais têm A gente fica na torcida Que vocês tenham mais oportunidades Para seguirem quem sabe uma carreira aí E levar o município de Pinhalzinho Para toda a nossa grande região E quem sabe para todo o país Obrigado mesmo mais uma vez aí Nós que agradecemos pelo convite E para fechar o que que vem aí Yasmin? Vem uma música da Mayara e Maraíza Ah legal É Medo Bobo Muito bem Está aí para fechar a participação Da Eloá e da Yasmin Agora interpretando Mayara e Maraíza E depois dessa música Nós vamos para um breve intervalo comercial E na sequência A Letícia vem cantar com a gente aqui No Talentos da Nossa Terra Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Os talentos musicais da nossa região Em destaque na TV a sua voz Talentos da nossa terra Apoiando e divulgando Os artistas regionais O sítio Volta Grande de Pinhalzinho Foi criado com a intenção De trazer novas tendências Do turismo rural e empresarial Aqui família e amigos se conectam com a natureza No sítio Volta Grande você pode caminhar Praticar esportes e até pescar Tem ainda playground para as crianças Realizarem atividades ao ar livre Oferecendo pesca e pague Campo suíço e área de camping iluminados Piscina, restaurante, petiscaria Inclusive com equipe para eventos fechados Como aniversários, casamentos, formaturas E eventos corporativos Desfrute de um ambiente tranquilo Cercado pela natureza Sítio Volta Grande Em linha Volta Grande Pinhalzinho Ambiente seguro e familiar Precisando de ajuda com o seu veículo Passa na Combater A Combater Eletromecânica está presente No mercado automotivo há mais de 30 anos Com uma vasta gama de serviços Atendimento personalizado Profissionais capacitados E equipamentos de ponta Agende uma visita e saiba mais 22 anos de troca de experiência e confiança A Farm e Farma está ao seu lado Construindo uma história de amizade e cuidado Há mais de duas décadas Evoluímos, crescemos e aprendemos Com cada um de vocês E hoje podemos dizer que a Farm e Farma Faz parte da sua família E você, da nossa Farm e Farma Há 22 anos, crescendo com você Muito bem gente, já estamos de volta Depois do recado dos nossos patrocinadores É o Talentos da Nossa Terra Aqui na TV, a sua voz Estamos gravando aqui No Sítio Volta Grande Sítio Volta Grande Que oferece para você Aqueles pratos todos especiais Você não veio ainda aqui para o Sítio Volta Grande Então está perdendo tempo Tem atendimento aí toda semana Durante a noite especialmente Nos finais de semana No domingo Tem almoço ainda, né Wander? No domingão tem almoço aí Você não precisa fazer o almoço em casa O pessoal faz aquele almoço super especial No domingo Enfim, o Sítio Volta Grande É um lugar especial para você Para a sua família vir Passar bons momentos Aqui na linha Volta Grande Em Pinhalzinho Um abração para os amigos da Farma e Farma Farmácias de Modelo e Serra Alta E também para os amigos da Combater Eletromecânica Depois das irmãs A Eloá E também a Yasmin Agora está chegando aqui a Letícia Bertoldi Que vai cantar para a gente Participar com a gente Tudo bem, Letícia? Seja bem-vinda Tudo bem, obrigada pelo convite Muito bem Quanto tempo de música já, hein, Letícia? Olha Já faz pelo menos uns 15 anos, hein? 15 anos aí E como é que começou? Tu lembra como começou a tua vontade pela música Desde criancinha também, hein? Como é que foi? Sim, na verdade Os meus pais tinham muitos amigos Que faziam roda de viola, né? Então tinha o pessoal que tocava E eu era aquela criança chata Que ficava na frente do violeiro assim É olhando Pilotizada E a partir daí começou a... E daí despertou o desejo de começar a tocar violão, né? Ah, tocar violão, né? Isso Daí eu comecei tocando violão E mais tarde minha mãe falou assim Ah, mas não adianta você só tocar e não cantar Me botou no coral Olha só Vamos aprender a cantar também E a partir de lá mudou a paixão Que agora minha paixão é o canto, né? Ah, olha só Inclusive você trabalha com isso também, né, Letícia? O que você faz? Você dá aula hoje, né? Isso Eu sou formada em música Pós-graduada na área também Olha só Eu sou maestrina de corais Sou professora de violão Técnica vocal Ukulele Musicalização infantil Teoria musical O que precisar Que legal E você atende particular aqui em Pinhãozinho, na região, é isso? Ah, sim Em Nova Erechim eu trabalho pela prefeitura Aham Com o coral E aqui eu dou aula particular E também no Centro de Arte Paola Zonta Ah, que bacana Então vamos lá Um pouquinho da Letícia Bertoldi aqui No Talentos da Nossa Terra O que vem aí, Letícia? Vai sair o que, hein? Legião Urbana Opa, muito bem Legião Urbana interpretada aí pela Letícia Bertoldi Na TV A Sua Voz Tenho andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances Desperdi Sei quando O que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar Explicação pro que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê E eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo O mesmo que você Tão correto E tão bonito O infinito É realmente Um dos deuses Mais lindos Sei que às vezes Uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então Que eu percebi Como lhe quero Tanto Já não me preocupo Se eu não sei Porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê E eu sei que você Você sabe Quase sem querer Que eu quero Que eu quero mesmo O público que desenvolve Mais rápido Sempre são os adolescentes Ah tá A criança Ela tem a facilidade Da cabeça Ela pega mais rápido Mas o corpo É um pouquinho Mais devagar As pessoas sempre acham Que a criança aprende Mais fácil Mas é o adolescente Adolescente Então tá certo Olha só Legal né A dica aí Vamos de mais música Com a Letícia Nós vamos batendo papo Tocando uma música Enfim É o talento da nossa terra Agradecendo também Os nossos patrocinadores Tá bom? O que vem agora aí Letícia? Eu pensei em fazer Uma música que eu escrevi Ah legal Faz um tempinho já Que eu não toco ela Também enferrujada Nas minhas composições Essa música eu escrevi Com um amigo meu O Emerson Kramer Legal Eu fiz a letra E a melodia E ele fez o arranjo musical Que legal Olha só O que fala essa música aí Letícia? Ah é Sobre as desilusões amorosas Da vida Mas ela é inglês tá? Ah é inglês Olha só Então tá certo Quem entende um pouco mais de inglês Aí vai interpretar Vai conhecer um pouco mais aí Mas vamos lá então Letícia Vamos ver se eu lembro Eu não sabia desse teu dom Teu talento de escrever também aí Mas é porque ele fica escondidinho mesmo Eu não mostro muito Vamos lá então pessoal Deixa eu ver só Lembra como é que toca ela Então tá certo É a Letícia Bertold Participando aqui Essa interpretação dela E também canção dela né It's been a long time I saw you Walking down that street I never meant To let you Go away Away from me I've been out of sleep Lately Try to find you in the night It seems my faith Has left me What have I done All this time I am just a wanderer Living day after day I don't know where my feet will lead me I only know That I'm going With no destiny With no destiny With no destiny Probably you found A new love Probably she is better than I Ever was Because I hope she makes you happy The way I didn't Did I Did I I am just a wanderer Living day after day I don't know I don't know where my feet will lead me I only know That I'm going With no destiny I hope you're happy now I see that you're happy now Talentos da Nossa Terra Mais uma aqui na nossa programação Seja bem-vindo Obrigado pela sua companhia Obrigado também Aos amigos do Sítio Volta Grande Farmácias Farma E Farma Alô também Para os amigos Da Combater Eletromecânica São os nossos parceiros Aqui né Do Talentos da Nossa Terra E você está ouvindo aí Provavelmente no fundo Aí né Olha os passarinhos Aí ó Aqui é o som da natureza No Sítio Volta Grande Você pode vir com a sua família Aqui E participar Ô Letícia Queria perguntar pra você aí E o que que a música significa aí na sua vida aí Complexo Significa muita coisa É o lugar onde eu me encontrei no mundo Eu desde muito cedo Eu soube que eu não ia fazer mais nada na minha vida Além de trabalhar com música Que legal né E hoje como você falou Você atua em diversas áreas aí da música né Precisa né E é uma forma de você sobreviver Então é você hoje trata a música como A sua remuneração vem da música né Não hoje Mas desde os meus 13 anos Ah desde sempre Então desde sempre Que legal Eu nunca trabalhei com outra coisa Não ser música Olha só Então tem sido a minha fonte de renda Que legal Praticamente uns 10 anos Ah então E você também se apresenta né Em barzinhos e tal Aqui em Pinhazinho na região É isso né Isso Faço eventos também O que precisar Que legal Que bom Casamento Aham Muito bem Então tá certo Você que queira contratar a Letícia Só chamar aí nas redes sociais Tem o Instagram Facebook Aí né Letícia Tá certo E nós vamos com mais música Aqui no Talentos da Nossa Terra Foi aí uma música criada pela Letícia Pelo seu amigo né Letícia E agora o que que vem aí Vamos de Casseller Opa Vamos lá E depois vou te perguntar também Qual que é o estilo musical Que você mais prefere Mas vamos deixar Pra depois a gente saber um pouco Sobre isso também Mas acho que dá pra ter uma noção Ah se foi Vamos lá então Letícia Bertold Na TV a sua voz Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando um ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo Peço pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe vira um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida Quem sabe a vida é não sonhar E eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou o poeta Eu sou o poeta e não aprende a amar Eu sou o poeta e não aprende a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta e não meia Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprende a amar Eu sou o poeta e não aprende a amar Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprende a amar Eu sou o poeta e não aprende a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Grande sucesso de Cássia Heller Aqui na TV A Sua Voz Grande sucesso de Cássia Heller Você acompanhando tudo aqui No Talentos da Nossa Terra Esse é um programa especial Especial do Mês da Mulher Tivemos lá no início do mês O Dia Internacional da Mulher E a equipe aí da TV A Sua Voz Optou por neste mês Trazer mulheres Pra brilhantar aqui o nosso programa Já tivemos na abertura aí As irmãs A Yasmin A Eloá E agora A Letícia Bertoldi Que está cantando pra gente aqui No programa Talentos da Nossa Terra E aí Já compartilhou o programa? Ainda não? Ah então Vai aí embaixo Compartilhe Que a gente agradece de coração Os nossos talentos E os nossos patrocinadores Também Então É nesse ritmo aí Mais ou menos Letícia Que tu se encaixa mais Ou tem um apreço maior Aí Letícia Eu gosto muito de pop rock Nacional Internacional Rock dos anos 80 70 também Muito também Eu escuto muito MPB Música nacional Mas nesse sentido Uma coisa mais Anos 90 Anos 2000 Legal Agora falando em MPB As músicas Digamos assim Mais Consistentes Mais fortes Aí Estão no MPB Não é Letícia? Acredito que é um Um ritmo Um estilo Aquilo que Aliás Não é muita gente Que aprecia Mas se tu parar Para ouvir um MPB Tanto a letra Como musicalidade É diferente Sim Na verdade São músicas mais Para você ouvir E escutar Prestar atenção Exatamente Não são músicas Para você Ficar dançando Enfim É uma coisa Um pouco mais Introspectiva Para você Refletir E é muito bonito Que legal Muito bem Letícia Bertoldi Vai interpretar Mais música Agora aqui Na TV Temos mais duas músicas Ainda com a Letícia Tem mais O que vem agora Letícia Para você Que está ligado Com a gente Estamos aqui Com a participação Da Letícia Bertoldi Na TV A sua voz Bom Então falando De MPB Vou fazer um Djavan Oh legal Djavan Com a Letícia Bertoldi Você disse que não sabe Se não Mas também não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca dê de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você desfaz Você me desabécil nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonês em braile Do que você decide Se dá ou não Você disse que não sabe Se não Mas também não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca dê de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você desfaz Você me desabécil nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonês em braile Do que você decide Se dá ou não Muito bem Mais uma interpretação aqui no Talentos da Nossa Terra Programa que está chegando ao seu final Queremos agradecer a sua companhia A sua audiência Os nossos patrocinadores As redes Farma e Farma Farmácias de modelo e Serra Alta Também agradecendo de coração A Combater Eletromecânica E ao Sítio Volta Grande Hoje gravando aqui No Sítio Volta Grande Agradecer também aí As meninas que estiveram aqui por primeiro A Yasmin E também A Eloá A Eloá exatamente Osias o pai delas Que esteve por aqui também O pessoal lá da Inviolável Muito obrigado pela companhia E em especial também Aqui a Letícia Que está encerrando com chave de ouro Por esse programa Letícia Obrigado Sucesso aí Que você tenha ainda mais sucesso Na sua carreira aí Obrigada O que vamos fazer para terminar aí então Vamos terminar com o Arrá Muito bem Letícia Abertolde Para terminar o programa de hoje Um grande abraço E ó Vamos compartilhar aqui o programa Que a gente agradece de coração Até o próximo mês então Com mais um Talentos da Nossa Terra Música For your love Take on me Take on me Take me on Take on me I'll be gone In a day or two So needless to say I'm odds and ends But I'll be stumbling away Slowly learning That life is okay Stay after me Ain't no better to be saved than sorry Take on me 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 I'll be gone In a day or two Oh All the things that you say Is it a life or Just to blame Our worries away You're all the things I've got to remember You shine away I'll be coming for you anyway Take on me Take on me Take on me Take me on Take on me Take on me I'll be gone In a day Take on me Take on me Take on me I'll be gone In a day or two